E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um Cléomod bacaninha aí, um Cléomod de missão Feito pelo Spider Magity Eu já postei outras missões deles aí, antigamente Vou compartilhar com vocês essa outra missãozinha bacaninha aqui, bem simples Onde você faz utilizando o livraria Cléo 4.3 Utiliza o mais recente livraria, tá? Que eu acho que é o .3, .1, .22, eu acho, alguma coisa assim Que aqui não dá pra mim, deixa eu ver Aqui só tá marcando 4.3 Utilize o livraria mais recente A localização no mapa aqui, ó É uma ilha que você vai ir Que fica bem aqui a localização Onde você vai fazer um pequeno combatezinho contra canibais Pessoas estranhas aí Foram rejeitadas pela sociedade, né? Estão presas nessa ilha Pra chegar até a ilha lá, eu vou utilizar aqui o Vortex Vou por aqui mesmo, até o ponto lá Até começar a aparecer a ilha ali, ó Só ir direto, ó Já apareceu algumas árvores E tem ali a cabana O ícone de iniciar a missão já está aqui, ó Então, lembrando, vá preparado Antes de iniciar a missãozinha aí Vá preparado Com armas Tem que ser muito estratégico Porque as armas deles São muito Muito potentes É muito forte Tira muita Muita da sua energia aqui Então, já vai ter que começar Metendo bala Vai vir um monte correndo lá da cabana, né? Deixa eu tentar Antes de De começar a missão, ó Demonstrar aqui, ó Tem uns caixão aqui Com um pedaço de corpos, né? Olha só Objetos Ó, esse objeto do cenário aqui Esse aqui é muito raro de se ver no GTA, né? Esse 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 feno aqui, ó No GTA San Andreas Está cheio de De objetos Que não são utilizados No próprio mapa original Mas o Spider-Michael Utilizou aqui alguns objetos Ó, rochas, tudo Ele montou um mapinha bacaninha, ó Tem uma casa ali Afundado na água Tá? Se vocês quiserem O GTA igualzinho o meu Só instalar o pack de textura De GTA V Com o pack de vegetação Que eu já postei Nos vídeos anteriores Novos aí, ó Você vai ter o GTA bacana Desse jeito, ó A vegetação bonita, tá? As flores, tudo Ó, então vamos iniciar aqui, ó Já vou pegar logo a minha arma aqui, ó E iniciar aqui a missão Demônios rejeitados Aqui, ó Demônios assassinos Ilha dos demônios assassinos Rejeitados Aí, alguma coisa assim A mulher já está até Cozinhando ali Um pedaço de carne E O pessoal está fazendo Um churrasco Matando todo mundo E aí A mulher já está Escorrendo aqui, ó Olha aqui Olha aí Os tirinhos Eles vão de nada A energia já Vai bastante Vou fazer esse demais Alguém Por cima Eu sei que tem mais Dois por aqui, ó Olha lá Mais coisa ali Olhando pra água Treta, ó Caramba, mano Não deu nem Tempo A localização no mapa, ó É este ponto aqui, ó Treta, hein Treta, treta, treta Deixa eu Daqui a localização O teletransporte Vamos Continuar aqui Deixa eu me preparar Logo aqui, ó Uma coisa muito útil É o É o Dois por aqui Da molotov E sempre sai correndo Droga É muito Difícil Droga Dois por aqui Da molotov Melis Rápido E sai correndo Se quiser o Parque de pedestres Em HD Só pesquisar Aí no meu canal O parque de pedestres O originário Em HD O Dois por aqui E o Dois por aqui É o Dois por aqui É o Dois por aqui E os mais difíceis são os que estão dentro da casa. Olha o meu corpo que eu não me enroloco. Tentar jogar lá dentro. Consiga acertar pela janela? Ah, é lá dentro da casa. Eles vão ficar tudo loucos que eu não me enroloco. Muito bacana. Tomei que dar para a minha sala. Tomei que dar para a minha sala. Tomei que dar para a minha sala. Olha lá, isso aí. Palhaço, eles aí. Esse palhaço aqui é preto. Esse palhaço aqui é preto. Esse palhaço aqui morreu. 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 Demorado, hein? Aê, consegui. Aê, que bacana, hein? Quem quiser uma missão fácil de passar, só com a metralhadora e o coquetel molotov, eu desafio vocês, né? Não vão querer pegar minigun e já sair querer matar todo mundo. A graça do jogo é você tentar matar com as armas mais simples, né? Igual eu fiz aí. Beleza? Então, link de download na descrição. Vocês desçam a página lá do meu blog. Utiliza o livraria Cleo 4.3. O mais recente de todos que tiver. E já era. Compatível com o mod Loader. É só adicionar a pastinha dentro do mod Loader que funciona de boa, tá? Então, fui! Tchau.